Na Tuscana, a situação volta ao normal, depois das chuvas torrenciais dos últimos dias. Enquanto se fazem as contas aos danos que ascendem a vários milhões de euros, foi decretado na região o estado de emergência. Ainda assim, apesar do Arno ter galgado as suas margens, as cidades de Florença e Pisa já não correm risco de serem inundadas. Mais a norte, na região de Emília-Romanha, as fortes chuvas fizeram transbordar vários rios. Nas províncias de Bolonha e Modena, os bombeiros não tiveram mãos a medir nos últimos dias devido às inundações. Nesta última região, a situação permanecia crítica. Uma ruptura no canal é diversivo, inundou culturas e ameaçava casas. Na Veneza falou-se muito nos últimos dias. Os prejuízos causados pelas graves inundações só na cidade ascendem a centenas de milhões de euros. Mas estes cálculos muito pouco precisos não incluem os danos dos 120 quilómetros da costa veneziana entre o delta do Pó e a região de Friuli-Venezia-Giúlia, na fronteira com a Áustria.